Olá, aqui é o Dr. André Berger, São Paulo, Brasil. Nessa cirurgia, eu quero mostrar para vocês o funcionamento do Occlusion Mode do aparelho faco-emulsificador Sovereign Compact. Idealmente, esse sistema foi desenvolvido para que se pudesse garantir um pouco mais de segurança no decorrer da cirurgia, uma vez que, setado de fábrica, em geral, havia diminuição tanto do Flow quanto do Ultrassom. Por outro lado, é possível se utilizar o Occlusion Mode de outra forma, como eu estou usando nesse sistema. Eu faço um pequeno upgrade dos meus parâmetros após a oclusão. Isso garante para mim dois momentos ou duas fases distintas na cirurgia. Eu considero que existe uma fase antes da conquista e uma fase durante a fase da conquista. E, portanto, eu faço com que meu sistema trabalhe com maior volume de Flow e, principalmente, um upgrade de Ultrassom e Dirt Cycle. Isso também me garante que eu consiga ter um parâmetro um pouco mais estendido, ou seja, eu tenha os parâmetros que sirvam para diversos tipos de catarata, sem que eu precise ficar mudando o submodo ou que eu precise ficar mudando os parâmetros. Obrigado por assistir e espero que esse vídeo tenha sido bem instrutivo. e se inscreva no canal.